E aí, fala um pouquinho do teu set que tu vai rolar pra gente aí, diz aí pra mim. Cara, meu set vai ser um pouco diversificado, né, aqui dá um olá pra galera lá que tá curtindo a gente no Facebook aí, né, mas a gente vai começar com o Tech House, né, e vamos entrar um pouco aí no Tecno aí pra deixar a galera no final mais um pouquinho animada aí com relação ao som aí. E outra coisa, todo domingo o DJ Carlos Kizzi está no programa Deep Ballad aí na rádio o VFB Live, vfblive.com.br, dá uma acessada lá no domingo às 19 horas, você vai ver uma session de low BPM, que é, ó, daqui. Tudo pronto, Kizzi? Daqui a pouquinho eu vou falar contigo de novo, beleza? Com certeza. Seja bem-vindo ao Jam Session. Vamos lá, vamos tocar aqui, deixar a galera aí super animada depois do set de Leone que aí detonando aí nas picapas. E não se esqueçam, facebook.com barra vamos fazer barulho, sapeca aquele like maroto e vamos embora no comando DJ Kizzi! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto